A CIDADE NO BRASIL Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu genito Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Ele está enviando consolo Pra sua alma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramã Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em cana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em cana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Ele o amor A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou 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 Mesmo eu sinto, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Trabalhe Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Ambrir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 Ai Ai, Ai, Ai Ai, 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 Ai E faça morada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande é Eu sou falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande é Eu só falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu Mas Ele me prometeu o céu Eu só falho, Ele é fiel Eu só quero adorar Por isso estou aqui Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo o que eu tenho Ele me deu Tudo o que eu tenho Ele me deu Não, não, não! O do que eu tenho ali, are de... Deus, a minha alma está abatida Aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma E essa dor na alma Ai, é tão ruim Vem cuidar de mim Em tantas portas que bati Nenhuma se abri E será de mim Estou andando em labirintos Só meu pai eu sinto Que vou perecer Se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas Que o tempo deixou E só me machucou Cura as feridas Passa teu bálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu bálsamo Vem me curar Com teu bálsamo Vem me curar Filho, já estou chegando Tua voz, estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro Me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Filho, já estou chegando Tua voz, estou escutando Tua voz, estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro Me fez levantar Me fez levantar Me fez levantar Filho, já estou chegando Tua voz, estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro Filho, meu Deus Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim pra te ajudar Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh É, ouvi você falando em desistir Que não tem forças para prosseguir Que a jornada é difícil demais E que não é capaz de conseguir Mas saiba, filho, que eu sou o seu dom Te escolhi, te capacitei A tua oração subiu ao trumbo E pra agir eu já me levantei A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou assim Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adoro que o resto eu faço Faça a minha obra que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Pra esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou assim Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adoro que o resto eu faço Faça a minha obra que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Lá esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa Te acalma e descansa O fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você pode E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era a paz Eu era a mentira e ele era a paz Eu era a mentira e ele era a paz E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim E falou pra mim Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você pode E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Eu era a mentira e ele era a mentira Outra pessoa vai morrer em seu lugar E eu era a mentira e ele era a mentira Eu era a mentira e ele era a mentira Eu era a mentira e ele era a mentira Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era Parabas Ele era Jesus Cristo e eu era Parabas Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra Lembra de onde você veio Aonde que você chegou Você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Lembra de todos os livramentos Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Me chama pra perto É só assim Eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração me ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta a minha alma Faz meu coração me ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor As águas nunca levarão As águas nunca levarão o amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Eu preciso Eu preciso Não me lembrar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Oh, és Deus Senhor Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Se ouço a tua voz Ou não Ou nem silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus Deus Serás sempre Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Não desampararás Nem desistirás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus És Deus És Deus Meu Senhor Serás sempre Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus Serás sempre Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus És Deus És Deus És Deus Senhor Oh Senhor Oh Senhor Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Que merecia Eu creio que tem Que eu me perna Eu creio que tem Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti lumens Quero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sobre o teu vento Sobre o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome E cresça Vem me sentia 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria De mim Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas do pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Pois quando estou em tua presença O meu viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne O Espírito 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 Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso sou encontro em ti Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Pra te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dele, mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fecha Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Deus é Deus Ele é Deus Ele é Deus Mas se fecha Mas se fecha Continua sendo Deus Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Aja o que eu for Aja o que eu for Sempre ser a Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Amém Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só morando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se Pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigênio O seu oxigênio Seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Eu não preciso Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Mas vem Mas vem Mas vem Eu só vou ficar Se você vier Se você vier Se você vier Olho para mim E vejo Um pequeno Pequeno Olho para dentro E penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso dele Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Oh 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 Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Pode ficar com elas Toma o meu coração Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Tira ele de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Nada é pura Acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz crescer Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido machucar Quando minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL